Mais de 50% da população brasileira se autodeclara negra ou parda, porém há muitos lugares, principalmente os considerados espaços de poder, onde a maioria esmagadora das pessoas são brancas. E isso é considerado aceitável. Esse é um dos exemplos do conceito de racismo estrutural. Ele é naturalizado e ele estrutura as relações sociais. Hoje, as mulheres negras formam uma voz potente contra o preconceito e a desigualdade. E é com elas que eu converso no Alerj Debate de hoje. Vamos entender melhor o racismo estrutural com a deputada Mônica Francisco, com a advogada Mônica Alexandre, diretora da OAB do Rio, e com a jornalista Kelly Quirino, pesquisadora de relações raciais. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindas às três aqui ao Alerj Debate. É uma alegria ter vocês aqui para essa conversa e espero, acho, tenho certeza, quer dizer, que eu vou aprender mais do que falar. Então, queria começar com a deputada Mônica. Deputada, como é possível estruturar a luta, o combate a algo que é considerado invisível, que está, digamos assim, difícil de ser enxergado? Acho que, primeiro de tudo, como dizia minha mãe, aquilo que a gente não nomeia não existe. Então, primeiro de tudo é massificar a palavra racismo, fazer com que ela apareça, com que ela seja visível. é, porque quando você nomeia, quando você vai naturalizando a audição de uma palavra, de uma categoria, você começa a produzir interesse por ela. As pessoas começam a dizer, mas onde está isso que eu não estou vendo? Cadê? Isso é racismo. Isso é racismo. Isso é racismo. E as pessoas começam a se atentar para aquilo, mesmo que elas não concordem, elas começam a prestar atenção. Não haver pessoas negras, por exemplo, em determinados espaços. A gente diz que é racismo. Alguém pode dizer, ah, mas é porque as pessoas não vão, porque não tem condição financeira. Aí a gente estica o debate, a gente diz, olha, as pessoas não têm condição financeira também pelo racismo, porque a maioria das pessoas que estão no subemprego, no desemprego, no desalento, são pessoas negras. Então, o primeiro de tudo é nomear, é criar correlações, é gerar uma relação de naturalização do tema em sociedade. Então, quando você traz ele à baila, quando você gera interesse, quando você gera curiosidade, quando você gera correlações, interações, quando você começa a mostrar exemplos no dia a dia, você vai tirando da invisibilidade um tema, como você mesma falou inicialmente, é estruturante na sociedade mundial. Na sociedade brasileira, ela tem singularidade, e com certeza as colegas companheiras aqui vão falar um pouco dessas singularidades. Mas eu diria que, a princípio, para que a gente comece a combater, a criar mecanismos de combate, de proteção àquelas pessoas que são alvo desse processo, grupos populacionais, desse processo que é produzido pelo racismo, que estrutura as relações sociais no Brasil e no Brasil e no mundo, que serve como ferramenta atualizada de opressão e também de sobreposição de opressões, é um primeiro passo. Falar sobre, classificar, categorizar, dar exemplos, criar relações e correlações. Muito obrigada, deputada. Deixa eu ouvir a outra Mônica. Prazer te receber aqui, obrigada pela sua presença. Assim como a deputada Mônica Francisco, a senhora também está num lugar onde as pessoas negras são minoria, né? Na ordem dos advogados do Brasil. Como é ser mulher negra nesse espaço? A senhora causa espanto por estar nesse papel? Eu sou advogada há 30 anos, advogo na área trabalhista e eu sou sócia de um escritório de advocacia voltado para a advocacia de trabalhador, é uma advocacia social, então a gente começa a entender o nosso lugar e o nosso lugar de fala. E dentro desse espectro, né? Eu comecei como estagiária e me formei, continuei, enfim. Foi o lugar em que eu tive o espaço, através da minha capacidade profissional, de ir tendo, né? as oportunidades que outros colegas, que outros pretos e pardos não têm dentro da sociedade. Porque na maioria de nós, eu não vou ficar falando aqui o tempo inteiro de como é a trajetória de cada um, mas assim, 80% da população, 80, 90%, eu não tenho uma estatística sobre isso, de pretos e pardos são oriundos de periferias, de favelas. Então, essa questão racial, para nós, como a deputada falou, era uma questão muito banalizada. Então, quando você vive na periferia, onde tem na periferia ou na favela, onde tem, em sua maioria, pretos e pardos, você está na categoria ali de igual. Quando você começa a estudar, começa a ascender socialmente e a participar de outros espaços, você começa a ver da sua solidão. A solidão, tanto da mulher preta, quanto a mulher preta nos espaços de poder, é muito complicado, é muito triste. Porque, às vezes, as pessoas que estão ali com você, os seus pais, fazem um processo de te invisibilizar. Isso daí é como? É quando você, ainda mais num local onde, em sua maioria, é formado por homens, entendeu? O sistema OAB, em sua maioria, é formado por homens. São poucas mulheres ali dentro. Eu estou, como conselheira da Ordem, há três mandatos e participei do último processo eleitoral agora, dia 16 de novembro, porque eu fui eleita a primeira advogada negra a fazer parte da diretoria da Ordem. Isso é muito triste. 90 anos para isso acontecer. Isso daí não é como as pessoas gostam de dizer, que é mimimi, que é vitimização. Não é. Porque, como nós estamos nesses espaços de poder, eles tentam calar a nossa voz. Como é que se cala a nossa voz? Quando eu estou falando e o outro colega vai lá e interrompe. Isso deve acontecer muito com a deputada Mônica Francisco. E há outros métodos, há outros meios também, entendeu? De te invisibilizar. Porque as pessoas não estão acostumadas a te ver ali num espaço de poder mesmo, sabe? Você é na Ordem, em lojas, entendeu? Ultimamente está havendo as denúncias das pessoas que vão em determinadas lojas e tal, que são perseguidas. Mas isso daí é comum. É comum. Eu tenho certeza que nós aqui, nós três, tanto eu, Kelly e a deputada, já passamos por isso. Entendeu? Se você vai numa loja para adquirir um produto com uma qualidade melhor, eles vêm me oferecer o produto que está na promoção, eu falo, eu não quero nada da promoção. Enfim, você começa a ver determinadas coisas e você começa a se sentir sozinho. porque você vai para determinados lugares que a única pessoa preta que está lá no mesmo espaço como convidada é você, mas os outros estão lhe servindo. Então, eu acho que esse tipo de debate, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, é muito importante, porque eu estou vendo uma geração, os jovens que são oriundos das universidades, que estão ingressando na universidade agora, através do sistema de cotas, do FIES. Então, isso daí está dando o empoderamento maior para essa juventude, e essa juventude está conseguindo se agregar, através de reuniões pelo Zoom, pelo WhatsApp. Então, está passando a ter uma maior visibilidade, uma coisa que eu acho que tanto eu quanto a deputada Mônica, porque a Kelly eu acho que é mais novinha, não é, Kelly? Obrigada, Mônica. Deixa eu ouvir um pouquinho a Kelly, então. A Paul. Kelly, você é jornalista também, como eu, e eu queria falar com você sobre comunicação. A nossa língua é recheada de racismos estruturais. Eu lembro que uma vez falei para a deputada Mônica no plenário assim – Ih, deputada, hoje a coisa está preta! Aí ela virou para mim e falou assim – se a coisa está preta, a coisa está boa. E isso foi uma lição para mim, porque a gente não sente quando a gente fala que a nossa linguagem é cheia de racismo, justamente por ele estar estruturando a linguagem. O que você acha disso? Então, como você mesmo falou, realmente a nossa língua está estruturada a partir de vários verbetes racistas que foram incorporados na língua portuguesa. Como a deputada Mônica falou, o racismo estrutura o mundo. O Achille Mambembe, o filósofo caramaranense contemporâneo, fala muito sobre isso. Então, racismo estrutura o mundo e, consequentemente, também o Brasil. E a língua faz parte dessa estrutura. Então, palavras como você mesmo disse, a coisa está preta. A própria designação de mulheres negras como mulata, isso é extremamente ofensivo, porque o mulata vem da questão de mula. Então, isso não é uma coisa positiva. A palavra denegrir, que assim como tem o judiar do judaísmo, é uma coisa muito perversa, porque denegrir está associada a questões negativas. Aliás, tudo na história, quando se associa à questão negra, é associada a uma perspectiva negativa. Então, isso precisa ser desconstruído. Então, a gente precisa fazer um trabalho, sim, no que tange a linguagem, para a gente não utilizar esses verbetes e entender que tem uma historicidade por trás disso que coloca, mais uma vez, a população negra numa condição subalterna e reproduz o racismo. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de branco. E aí relaciona a questão do trabalho. Os negros construíram a base de trabalho nesse país. Então, os negros não trabalham? Claro que nós trabalhamos. Então, por que associar segunda-feira a sinônimo de trabalho e não associar a questão negra? Então, algumas questões que a gente precisa, que estão muito fortes dentro da linguagem e que a gente precisa desconstruir. E aí a melhor forma de conscientização é por meio da educação mesmo. A gente tem ali a Lei 10.639, que é de história afro-brasileira nas escolas. A gente precisa conhecer a nossa história. A nossa história não é contada. Aliás, é contada a partir do eurocentrismo, a partir dos portugueses. A gente precisa contar a história a partir das pessoas afro-brasileiras. Das pessoas que não tiveram a sua história visibilizada. Então, quando a gente sabe a história da África, quando a gente conhece a história dos povos que chegaram aqui e que ajudaram a construir o nosso país, a gente tem condições de desconstruir esse racismo que tem dentro da linguagem. Porque da mesma forma que a gente tem palavras negativas, a gente tem muitas palavras que vieram de línguas afro-africanas. Por exemplo, yorubá, umbundo, quimbundo, entendeu? Palavras como cafuné, como moleque. São palavras que a gente tem de origem às línguas africanas. E a gente precisa disseminar isso, dar visibilidade. Porque o que nos torna também diferente o português do Brasil é essa influência que a gente tem dessa cultura africana e também da cultura indígena na formação da nossa língua portuguesa. Obrigada, Kelly. Obrigada, Mônicas. A gente vai para um intervalo rapidinho. Alerdo, debate e já volto. A gente vai para um intervalo rapidinho. Amém.